Música Grande momento, linha de geek na área, e aí galera, tudo beleza? Tim Burton mandou a braba, falou que a Disney é uma bagunça, e eu já concordei com ele Não, dá pra concordar né? É, eu já concordei com o Tim Burton, porque a gente sabe que hoje a Disney, ela tem um modus operandi né? Fincado na lacrata e só olha pra ela e vai, mas é bem interessante a matéria aqui galera, olha só Para o diretor, os projetos da Disney estão muito homogenizados, com foco em franquias da Marvel, Star Wars e Pixar Tudo bem, nesse ponto É, aí é uma decisão do estúdio É, isso A gente sabe que Star Wars é uma franquia multimilionária que deve trazer de direitos, de camisa, de produtos licenciados Maravilhoso, a Marvel, a própria Marvel e a Pixar Sim Até aí, tudo bem Tá tranquilo, o estúdio ele tem o direito de ter as suas prioridades Perfeito, aí vamos aqui ó Antes de se tornar um prestigiado cineasta, Tim Burton iniciou sua carreira como artista de animação no Walt Disney Studios Considerado sombrio demais Para o mundo mágico do Mickey Mouse, ele foi demitido e recontratado algumas vezes Mas ao ganhar prestígio como diretor, ele esteve por trás de filmes de sucesso do estúdio Galera, assim ó, quem conhece o Tim Burton, eu vou falar de dois filmes do Tim Burton Que pra mim são extremamente marcantes É Eduardo de Mão de Tesoura Eu quero dar destaque pra dois filmes em especial do Tim Burton que eu adorei Que pra mim assim, mostra muito da assinatura dele Que é o Eduardo de Mão de Tesoura e a Fantástica Fábrica de Chocolate Os dois filmes com o Johnny Depp O Tim Burton, ele ama o Johnny Depp Claro Ele ama o Johnny Depp Ó, vou pegar alguns filmes aqui ó Também tem um outro filme do Tim Burton Beetlejuice, os fantasmas se divertem com Michael Keaton Sessão da tarde, essa é raiz galera Cara, assim, o Tim Burton ele tem essa assinatura Ele tem, eu adoro os filmes do Tim Burton Quem, você pode não gostar dos filmes do Tim Burton, tá Mas esses filmes em especial, eles marcaram muito Principalmente os fantasmas se divertem O Eduardo de Mão de Tesoura, a sessão da tarde Marcou muito a infância de muita gente Aliás, deixa eu falar daquele recadinho baixinho O Disney Mais um filme com o Johnny Depp Tu acha o que vai fazer? Ele não era o, né Porque o Johnny Depp ali com o Piratas do Caribe Ele era o, a galinha dos ovos de ouro Sim Mas vai lá Pega aí o Tim Burton e o Johnny Depp Que era uma dupla, né Uma dupla, o Tim Burton fez vários filmes com o Johnny Depp Vai lá Faz um filme com o Johnny Depp aí Não pode, né Não pode, não pode Porque não pega bem, né Não pega bem Mesmo sendo inocente no caso Não pega bem, né Mas beleza Pode, pode seguir o vídeo É só meu recadinho aí pra, pra Disney Não, e também tem um outro filme aqui Que eu, eu sabia que era do Tim Burton Mas eu tava com dúvida Que é outro filme com o Johnny Depp Ele gosta muito do Johnny Depp, tá É, naquela dupla tipo Scorsese com o Leonardo DiCaprio É, o Alice é do Tim Burton É, no País das Maravilhas Agora, um filme que eu acho sensacional Sensacional É A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça É, isso aí é bom também Do Johnny Depp Cara, que filme incrível É muito bom Assistir milhares de vezes Então assim, o Tim Burton Ele tem um Uma assinatura muito peculiar No modo de fazer cinema E eu falo aqui Não tem nada a ver com a Disney de hoje Não, nossa Não tem nada a ver com a Disney O Tim Burton não se encaixa jamais nessa forma da Disney E nada A gente vai repercutir essa matéria, galera Mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal Dá um triple C Curte, comenta, compartilha Loja da Linhagem Todas as camisetas que utilizamos Estão disponíveis na lojadalinhagem.com Inclusive, esta daqui É a nossa camiseta da Marvel Mais vendida Reator Ark Em segundo lugar, esta aqui Do Miles Morales Por incrível que pareça Então, ó Vai lá na loja da Linhagem E adquira a sua Quero aproveitar e perguntar pra você Se você já encontrou aquele curso de inglês Que você estava procurando Para se qualificar para o mercado de trabalho Ou para ser promovido dentro da empresa que você está Porque você não tem o inglês fluente Ainda não Vamos apresentar pra você o método Beway Que é um dos cursos que está no top 10 Dos cursos mais vendidos da internet Método Beway Do nosso parceiro e professor Jonas Bressan Pra tentar te convencer De uma vez Que o inglês é importante Você sabe disso Porque se você está desempregado Você sabe que as vagas pedem o inglês Ou se você está empregado E quer um outro cargo na empresa E exige o inglês E está enrolando Se você clicar no link aqui na descrição Você larga com R$100 De desconto E a parcela fica quanto Gabriel? 12 vezes de R$39,70 12 de R$39,70 Pra você ingressar no teu mercado de trabalho Ou também pra você galgar degraus Importantes na sua empresa Ter um cargo maior Ganhar mais Então é um preço muito pequeno E você tem que estar É uma obrigação Você estar com o inglês Na ponta da língua Com o método Beway Do professor Jonas Bressan Mais de 150 videoaulas Que você pode converter em áudio Ou vir no formato podcast Além de você poder montar a sua rotina de estudos Você tem dois anos pra completar o curso Então você tem tempo Dá pra fazer tranquilamente Se você não conhece o professor Jonas Bressan Entra no Instagram dele Ele posta constantemente conteúdos Sobre o método Beway E deixe de Impromation Cresça pessoalmente e profissionalmente Então vamos aqui a matéria Entrevista ao Deadline Burton revelou que o live action de Dumbo De 2019 Muito provavelmente será o último projeto No qual trabalhará para a Disney Ele acredita que o foco agora Nas franquias de Marvel Star Wars E filmes da Pixar Não dão espaço Para coisas novas serem criadas A gente já falou aqui Assim E o Dumbo Ele é um filme triste É Ele é um filme triste O Tim Burton gosta de filme triste Ele gosta Ele gosta do filme triste e do sombrio É Ele gosta Abre aspas aqui para o Tim Burton Chegou a ser muito homogenizado Muito consolidado Há menos espaço Para diferentes tipos de coisas Esse ponto aqui Eu também não vou divergir da Disney É uma decisão do estúdio Sim, sim, sim Aqui ele está falando assim Que ele Ele não está concordando Com o novo modelo Sim A Disney Ela Ela se reservou A atender Esses três mercados Marvel Star Wars E Pixar Ponto Aí é uma coisa Incompatível com o Tim Burton É incompatível Voltando aqui Explicou ele Acrescentando Que nunca faria um filme da Marvel Mesmo já tendo feito Batman E Batman O Retorno Galera Esses dois Batman São incríveis Assim Eu gosto muito Abre aspas de novo Só posso lidar com um universo Não posso lidar com um multiverso O cineasta revelou Que teve problemas com o estúdio Ao criar o live action de Dumbo Seu projeto mais recente Em parceria com a Disney Abre aspas Minha história É que eu comecei lá Fui contratado E demitido Várias vezes ao longo Da minha carreira A coisa sobre Dumbo É que é por isso Que eu acho Que meus dias Com a Disney Acabaram Eu percebi Que eu era Dumbo Que eu estava Trabalhando Neste grande circo Horrível E precisava Fugir Esse filme é bastante Autobiográfico Em um certo nível Afirmou o Tim Burton É E ele está correto A Disney Ele é uns grandes Se tornou um grande Circo vermelho É Ele é um grande Circo vermelho Em que você Dependendo da sua Da característica Não é nem questão Criativa É questão ideológica Provavelmente O Tim Burton Como ele é um cara Muito criativo Nos filmes dele Ele deve ter sido Tolido Em milhares Nossa O Facão Deve ter sido Gritante É Ainda mais a Disney Que é muito sensível É Então E o Tim Burton Ele tem E os filmes Do Tim Burton Têm sendo uns pesados Pesadíssimas 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 Então assim Aqui ele ainda Foi bem Né Porque assim Diplomata Porque o diretor Ele também A não ser que É que assim O Tim Burton Depende da característica Do diretor Porque o Tim Burton Ele é um cara renomado Sim Ele pode chegar Consolidado Consolidado Ele pode chegar E até faz tempo Que não utilizamos A carta Carta magna Qual é a nossa carta Quentin Tarantino Quentin Tarantino O Quentin Tarantino Falou isso livremente Porque o Quentin Tarantino Também É um cara Muito Que não depende Mais de nada Só que assim A profissão De diretor Como até O Quentin Tarantino Falou Você fica Meio assim De criticar o filme Que você tem colega Você tem estúdio Então é meio Jogador de futebol Verdade Não pode falar muito mal Do outro time Porque vai que Um dia você jogue lá Sim Entendeu E o mundo é fascinante Sim O mundo dos negócios E o mundo gira Aquela frase clássica Então aqui Ele ainda foi muito Ele foi muito cordial Foi Foi educado Lá eu sou o Dumbo É Eu sou uma coisa Que eu Eu não combino Eu não Então Isso é clássico É claro E isso também Já demonstra Que a questão Da liberdade Criativa Do diretor Sim Que costuma ser Muito bem Muito bem aceitada O diretor vai lá Com a criatividade dele Já é um diretor Bom Que você sabe Que vai entregar Um bom material Mas Hoje Não funciona Tão bem assim Perfeitamente E assim Só pra concluir Galera Se você não conhece A obra do Tim Burton Às vezes você é novo Eu vou deixar alguns filmes Pra você assistir Do Tim Burton Pra você ver Como que ele é o cara Embaçado Planeta dos Macacos 2001 Bom pra caramba Alice A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Sweeney Todd Que é também Com o Johnny Depp Fantástica Fábrica de Chocolate Frankenstein Alice Edward de Mão de Tesoura Noiva Cadáver Que é uma animação Que também é muito boa E os fantasmas se divertem Além dos dois Batmans Assim O Tim Burton Ele é um diretor Conceituado E ele não precisa Da Disney Ele não precisa Da Disney Ele fez o Dumbo Entendeu naquele momento Legal que ele fez A alusão né Sim Ele se colocou No lugar do Dumbo Ele falou Meu eu sou o Dumbo Eu tô num circo Um circo horrível E eu não combino mais Com este ambiente E na verdade Muitas pessoas Já se sentem assim Em relação a Disney Claro Eu não combino mais Com a Disney Sim Eu combinei muito Com a Disney Na minha infância Na minha juventude Na minha fase De De pré-adulto Vamos dizer assim Hoje Eu não combino mais Com a Disney Porque a Disney Escolheu Deixar de combinar Com muitas pessoas Bom galera O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam Das declarações De Tim Burton É muito importante O comentário de vocês Dá um triple C Se inscreve no canal Pra ficar legal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo